Bandidos foram assaltar um lavacar, fugiram de moto, mas não desconfiavam que as vítimas iriam atrás dos ladrões, olha só. As vítimas reagiram e jogaram o carro para cima desta moto, usada pelos ladrões na fuga. Segundo elas, os dois marginais ficaram bastante feridos depois da queda. Mesmo machucados, os dois jovens fugiram a pé. O assalto aconteceu em um lavacar que fica nesta rua. No local, tinha uma reunião de amigos, com cerca de 10 pessoas. Todas foram rendidas. De acordo com a polícia, a moto não tem queixa de furto e roubo. Várias equipes da polícia militar saíram em busca dos suspeitos, que não foram encontrados. Ainda bem que não aconteceu nada de ruim, mas geralmente, quando a vítima reage, dá dó falar isso. Mas quando a vítima reage, em 80% dos casos, quem se dá mal é a vítima.